E vou tentar focar um bocado nos pontos que podem ser importantes para pessoas que estão em pontos de decisão da carreira. Eu comecei, fiz o curso de bioquímica na Faculdade de Ciências de Lisboa, depois entrei no programa de doutoramento da Gulbenkian, que é um excelente programa de doutoramento. Acho que não temos aqui pessoas que estão na altura de decidir se vão ou não fazer doutoramento, portanto passo para a fase seguinte. Fiz o doutoramento em Londres, em regeneração do coração e depois tive que decidir o que é que queria fazer para o meu pós-doc. E aqui acho que há pessoas que provavelmente estão nessa fase de decisão. Eu acho que para mim foi muito importante mudar de área e acho que é muito importante a pessoa fazer qualquer coisa bastante diferente no pós-doc, porque no meu caso foi trabalhar em regulação do ciclo solar em drosófila, na mosca da fruta, quando doutoramento é conhecida em regeneração em salamandras. E acho que isso nos dá uma confiança quando conseguimos mudar de área e fazer uma coisa completamente diferente e abordar um problema completamente diferente em que também estamos interessados. Acho que nos dá uma confiança muito grande para o futuro em que sabemos que conseguimos mudar e fazer uma coisa diferente se quisermos fazer. E isso é, do ponto de vista da ciência, é ótimo porque não temos medo de atacar novos problemas e de novas formas. Portanto, se tem uma recomendação a dar nessa altura é realmente mudem-daia, façam qualquer coisa diferente, não tenham medo, sigam as vossas paixões. Depois, a nível do pós-doc, acho que outra coisa importante foi durante o pós-doc também decidir fazer um diploma em comunicação de ciência. Portanto, eu estava na Universidade de Cambridge, fiz o diploma em comunicação de ciência que demorou dois anos no Burbank College, em Londres. Era uma coisa em part-time, mas isto porque eu acho que a comunicação de ciência é muito importante para nós cientistas, porque o nosso dia-a-dia é premiado pela ciência e tecnologia e nós temos de transmitir isso ao público em geral, porque o nosso financiamento vem dos impostos do público em geral e, portanto, temos de justificar o que fazemos. Por diversas razões, acho que é importante que a gente saiba comunicar e, portanto, achei que ia fazer esse diploma e foi muito divertido fazer programas de televisão, de rádio, etc. Não só aprendi a comunicar, acho eu, mas também é divertido do ponto de vista de fazer coisas diferentes e, portanto, também acho que é uma boa coisa para fazer, mesmo que a pessoa saiba que quer só fazer ciência ou também como lateralizar e fazer outras coisas com a nossa formação de ciência. Em relação ao pós-doc, acho que há diversas coisas importantes quando a pessoa quer saber o que é que quer fazer a seguir, nomeadamente uma delas, se quer saber se é PI ou não, acho que é importante, e agora vejo isso do ponto de vista da minha formação, mas também de pessoas que tenho no meu laboratório, é importante ter a experiência de orientação de pessoas e ver se gostam de fazer isso, porque realmente eu adoro orientar pessoas e tive muita sorte de ter pessoas a trabalhar comigo, nomeadamente uma delas está aqui, a Ana Rodrigues Martins estava lá comigo em Cambridge e veio para Portugal comigo, mas também tenho pessoas no meu laboratório que vejo claramente que não gostam de orientar pessoas e claramente não podem ser PIs. Portanto, acho que é importante a pessoa perceber, tentar várias coisas, ter formação, do ponto de vista que eu tive também durante o pós-doc, rever artigos, escrever grants por aí fora, tudo aquilo que depois é a vida de um PI para perceber se é isso que vocês querem fazer. Portanto, ganhem experiência nisso. Também do ponto de vista de preparação para ser grupo líder, foi muito importante e tive muita sorte em permitirem-me ter pessoas a trabalhar comigo no Reino Unido e três dessas pessoas depois vieram comigo para Portugal. Portanto, quando comecei o meu grupo já tinha pessoas associadas a mim e realmente tem um pontapé de saída fantástico. Portanto, se puderem ter acesso a isso, façam isso. Às vezes podem só ter acesso quando estão a negociar que vão começar o vosso grupo daqui a seis meses, mas se calhar já podem recortar alguém que vá com vocês para o país onde estão e depois essa pessoa venha com vocês para começar o vosso grupo, mas já foi treinada noutro sítio. Portanto, se puderem pensar nessas coisas a priori, acho que dá um grande avanço e é uma grande vantagem. Também outra coisa que eu fiz do ponto de vista do pós-doc foi como fiz tudo no Reino Unido, também por circunstâncias familiares que era mais fácil para mim e para o meu marido, ficámos os dois já no Reino Unido. Depois achei que era bom também ter alguma experiência nos Estados Unidos e nessa altura o que fiz foi na transição do pós-doc para começar o meu laboratório. fiz um curso excelente de biologia solar nos Estados Unidos em Woods Hole, onde tem curso de todas as áreas diferentes no Marine Biology Lab e é o melhor curso de biologia solar onde tive a oportunidade de trabalhar com os melhores biólogos solares dos Estados Unidos. E realmente, além do curso ser fantástico, porque a ciência é fantástica e a pessoa não dorme porque está em adrenalina o tempo todo por causa da ciência, também a network que criei foi excelente porque foi uma network que me tem seguido e, por exemplo, agora este ano, o ano passado já dei uma aula lá e este ano vou ser uma das faculty que dá os tais cursos de investigação, no fundo, durante o curso. E, portanto, essa network permitiu-me não só ter a network europeia que já tinha criado, mas ter agora também acesso à network americana, que é muito importante do ponto de vista do nosso laboratório e de recursos de financiamento e colaborações, etc. Depois, aquela decisão de começar ou não começar o grupo, eu acho que a certa altura temos tantas ideias que não conseguimos fazer tudo o que queremos fazer e é a altura correta para começar o nosso grupo. No nosso caso, quer dizer, o meu marido também é português, tínhamos pensado em voltar para Portugal, concorremos a Portugal. E fomos os dois para o Instituto Gulbenkian de Ciência, que é um instituto fantástico, já várias pessoas falaram dele. Também acho que agora recomendaria às pessoas que acho que é bom como treino, mesmo que a pessoa saiba que, a priori, quer ir para Portugal, acho que é bom concorrer a vários sítios, porque também dá uma, não só para doutoramento, para pós-doc, mas também para P.I. concorrer a vários sítios, porque dá uma prática de falar com várias pessoas, ver como várias instituições trabalham e, no fundo, aprende-se qual é o melhor sítio e ganham-se práticas ou venham-se práticas que depois podem importar para o sítio final onde a pessoa possa ir. E também a pessoa percebe que valor é que tem por e fora e pode negociar muito melhor aquilo que tem onde aceitar o trabalho. Portanto, em relação ao grupo, quando a pessoa começa um grupo, eu acho que é muito importante, mais uma vez, o networking. E em Portugal, vocês falaram da promoção da marca Portugal. Eu acho que em Portugal se faz realmente, fazemos ciência muito boa, temos pessoas excelentes, uma massa crítica excelente, gosto imenso de estar cá, mas ainda quando comparamos com outros sítios, o que vemos é que uma das dificuldades às vezes é no recrutamento. Eu tenho um pós-doc muito bom que é indiano e quando veio para Portugal lhe disseram que ele estava maluco, não é? Porquê que ele não ia para Cambridge, porquê que ele não ia para Harvard, por aí fora. E, portanto, nós temos que fazer um esforço ainda para promover Portugal e para que haja uma melhor perceção da ciência que se faz em Portugal. E podemos fazer isso através de vocês que estão lá fora e que falaram disso e acho que isso é extremamente importante, mas também nós convidando pessoas, atraindo pessoas, fazendo workshops, meetings, etc. Portanto, acho que isso é extremamente importante. Depois, a outra coisa que eu acho importante é do ponto de vista de networks. Há várias formas de aceder a diferentes networks. Uma delas é networks europeias. Em Portugal, por exemplo, temos grants da EMBO, a EMBO Installation Grant, que é excelente, que nos dá para aceder à network da EMBO, que no fundo permite-nos também trazer pessoas cá para nos ajudar a instalar facilities. Por exemplo, no nosso caso, a Electron Microscopy e a Frog Facility foi graças à EMBO. Portanto, acho que temos que explorar mais essas networks. Finalmente, acho que também do ponto de vista de network, da ligação ao estrangeiro e da marca Portugal, mas também para não ficarmos isolados, porque Portugal é pequenino, nem todas as áreas estão desenvolvidas em Portugal e às vezes as melhores colaborações que eu possa ter para desenvolver certa área no meu laboratório não são colaborações que eu posso ter localmente, tenho que ter internacionalmente. E, portanto, uma das maneiras é também fazendo sabáticas e há várias pessoas aqui que já fizeram, por exemplo, a Maria Mota tem feito nos Estados Unidos e eu este verão também levei o meu laboratório por seis semanas para os Estados Unidos, para o Marine Biology Laboratory. E isso acho que é muito importante, porque realmente, no fundo, não estamos parados no mesmo sítio e estamos expostos a coisas muito diferentes, áreas muito diferentes e maneiras de fazer ciência e abordagens diferentes que enriquecem-nos muito. E acho que desse ponto de vista, não sei se aqui está o diretor da FLAB ainda, mas pronto, acho que temos pouco dinheiro para essas coisas em Portugal. E acho que é uma área em que temos que investir para ter dinheiro para sabáticas, para, no fundo, esta mobilidade de pessoas que é tão importante para enriquecermos a nossa ciência. Finalmente, só gostaria de dizer que o professor Coutinho falou disto, mas acho que é muito importante, que é, quando voltamos para Portugal, também o estar em Portugal não só é o fazer muito boa ciência, mas também é aquele sentido, pelo país ser pequeno, podermos contribuir realmente para a maneira como se faz ciência em Portugal. E apesar de termos começado o grupo há pouco tempo, por aí fora, temos voz e as pessoas no governo, etc., ouvem-nos e, portanto, sentimos que podemos influenciar a maneira como a ciência é feita em Portugal. E isso é extremamente gratificante, portanto, não é só a nossa ciência, ou seja, fazer aquilo que estamos curiosos e queremos resolver, mas também a possibilidade de influenciar a maneira como a ciência é feita, que acho que é muito importante. E acho que dei tudo a todas as mensagens que queria dar e, portanto, se houver outras depois na discussão, posso dizer. Obrigada.